O Arden é o monstro mais forte de todos que já foi adicionado no Minecraft E eu vou sobreviver 24 horas em uma caverna cheia deles Mas eu não vou tá sozinho Chip, fica agachado Por quê? Calma A gente acabou de encontrar a nova estrutura do Minecraft É aqui que tem o Arden Eu ia te perguntar se você tinha conseguido isso Porque nunca tinha visto isso na minha vida, Tonico Não, não, isso é uma caverna Até onde eu sei, se a gente andar normal nessa caverna A gente ativa alguns sensores Calma, e o que acontece se você ativar o sensor? Eu vou testar Não, 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 não Eu vou testar Corre, corre Ele acendeu Anda, não, não anda em pé Anda abaixado A gente ativou duas vezes os sensores O problema é agora a gente descobrir o que vai acontecer A gente não pode ativar a terceira vez porque vai spawnar o Arden Você pegou todas as madeiras ali, tem mais madeira ali Calma, Tonico Vai spawnar o Arden mesmo? Sim, mas a gente ainda não pode correr o risco de enfrentar ele Se a gente quiser sobreviver mais 23 horas e 59 minutos Você ainda consegue me ouvir? Só do lado direito, você tá muito longe Tá muito baixo Vocês tão vendo esse microfone no canto da tela? Pra dificultar o desafio a gente tá usando um mod de voz E a gente só pode se escutar quando tá perto um do outro Você vai me deixar sozinho, Tonico? Calma, eu encontrei um baú Eu abri ele e ativou três sensores Calma, eu vou pegar tudo aqui Você conseguiu uma enxada de diamante, velho Tem muito item bom nos baús Ó, Chip, daqui de cima a gente consegue ver o quão grande é isso daqui Meu Deus do céu O quão grande é o quão escuro também, velho E tem um monte de vela ali no meio, que medo, mano Ô, você tá vendo que ali tem um negócio quadrado? A gente pode tentar ir pra lá Mano, tem sensor por todo lugar nessa estrutura, Tonico E olha que a gente ainda tá muito longe do meio da cidade Quanto mais no meio, mais difícil fica Tem mais um baú aí, a gente precisa pegar aquele baú ali Ô, saiu uma animação muito grande pra todos os lados, velho Eita, olha aqui Tem fragmento do disco Tem armadura de ferro, eu já consegui armadura de ferro Aí a gente precisa receber essa vela E... Tô ouvindo um barulho diferente Era tipo um ronronado? Sim Será que tem um gato em cima da gente? Pera, eu vou tentar olhar Você tá ficando louco, velho Eu vou me sacrificar pela gente Não, você não vai sozinho, não Também vou Tem alguma coisa aqui em cima? Tem, um monte de sensor Foi o que eu falei, velho Nossa Poi, 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 poi Tonico Chip Você viu isso? Aham Por que tá escuro? Ficou tudo escuro Chip Ai, mas a luz não tá funcionando Tá tudo piscando Por que a luz não tá funcionando, velho? Aquilo, o que é aquilo? Você tá vendo que tem tipo umas garras? Então, esses sensores Eles vão se avisando um pro outro E quando chega nesse bloco aqui Spawn o Arden Cuidado Eu tenho uma ideia É um pouco arriscada, tá? Se a gente quebrar os sensores perto do negócio Não Que isso? Eu quebrei tudo Mas foi três vezes, velho Fica perto de mim Ah, você sou inchado de diamante Vai me salvar do Arden Fica atrás de mim O chip tinha errado a contagem Na verdade, os sensores tinham ativado o bloco do Arden duas vezes Mas se eles tivessem ativado a terceira É, realmente, não spawnou Porque a gente acabou de se livrar de um Arden Se afasta daquele negócio Por que que tem tanta lã nesse lugar, velho? Não sei, só sei que a gente já consegue fazer uma cama O problema é que aqui é sempre de noite É tipo... É, é isso que eu ia falar Eu acho que a cama só vai servir pra gente se jogar embaixo do cobertor Na hora de aparecer o Arden E pra piorar, a gente tá no modo hardcore Se a gente morrer uma vez só O desafio acaba Tá, Tônico Se você morrer, eu não vou te perdoar Eu não quero ficar sozinho nessa caverna Acho que se eu morrer, o mundo é deletado Ai Ah Ah Chip Ai, ai, ai Eu acredito Corre Tá diferente, tá diferente Corre muito Eu não tô enxergando nada, velho Corre muito, corre muito Eu acho que eu vi o Arden Põe ela, põe ela Eu acho que eu vi o Arden Eu só consigo enxergar se você na minha frente tem nada Eu não consigo ver nada Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Corre pra uma caverna Pra longe Aqui tem lava Eu tô ouvindo só o seu som Eu tô indo pela sua voz Eu acho que aqui é estreito o suficiente Pera E é claro, pelo menos Tinha um Arden nos perseguindo, eu acho Eu vi a perninha dele, velho Mas a gente passou por algum sensor Eu não vi nenhum sensor Não dá pra ver nada mesmo, velho Acho que sim Pera Você tá ouvindo? É o gato ronronando de novo Só que eu acho que não é um gato Tá, tá se aproximando Tá direita, tá desse lado aqui, ó Será que a gente consegue ver? A gente tá trancado numa caverna Que só tem lava no chão Calma, eu tenho madeira aqui Deixa eu tentar fazer uma picareta Eu tô com a crafting table Cuidado pra ela não pegar fogo Vamos fazer as nossas primeiras ferramentas Eu tenho quase certeza que eu consegui ver um Arden no cantinho Fez barulho Eu não sei Tipo, tava muito escuro já Tava muito escuro Mas eu vi realmente uma textura estranha atrás de você, velho Uma textura estranha, Jip Era um monstro Era uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mano Com certeza Depois de mais de 10 minutos e de quase ter morrido A gente finalmente encontrou um lugar tranquilo Pra fazer as primeiras ferramentas Eu acho que nem adianta a gente fazer uma espada Porque o Arden é o monstro mais forte do Minecraft Ele tem mais vida do que o dragão O que? Ele tem mais vida do que o dragão? E ele nos mata com um hit E a gente tá no hardcore, Jip Meu Deus, acabou então É mais difícil que zerar o jogo A gente tá são e salvo aqui E tem uma pequena abertura pra dungeon Eu acho que seria o ideal a gente fazer uma base por aqui Já que na sua definição isso aqui é são e salvo Então tudo bem, né? Se você tá falando Eu não tô escutando mais o Arden Talvez a gente tenha despistado ele Mas você me perdoa Eu tô com uma curiosidade muito grande Eu tenho que dar uma olhada aqui Pra ver se ele tá aqui Ai meu Deus, você tá maluco Eu não quero entrar muito na caverna Ele é grande, né? Ele é tipo do tamanho de um Iron Golem Cara, eu não sei Eu nunca vi Mas acho que sim Eu juro pra ti Que ele saiu desses blocos aqui, véi Mano, ele saiu do chão? Do chão Faz o seguinte, Jip Começa a cavar um buraco ali dentro E eu vou tentar quebrar todos esses blocos aqui Os de XP você vai ficar milionário Eu acho que o Jip Não consegue mais me escutar E eu vou tentar quebrar todos esses blocos aqui por perto Porque é deles que o Arden sai E eu já tô com 12 níveis de XP Eu vou fazer uma janela na nossa casa Tá, temos uma janela Eu tô com muito medo daquilo ali Tomara que o Arden não consiga aparecer no teto Mas essa região já tá um pouco mais livre desses blocos estranhos Oi, Tônico Jip, você acredita que eu já tô com 15 de XP? Meu Deus Nossa, Tônico Você faz e aí sai quebrando tudo Acabou com a minha obra moderna da minha casa aqui Então eu tô com a minha janela numa porta Era uma janela? Era Eu acho que a gente poderia subir um pouco E tentar fazer uma janela ali em cima Pra conseguir enxergar de longe Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a subir uma escadinha aqui E eu já tô com algumas tochas também Ainda bem Primeira vez que a gente consegue uma iluminação decente É, primeira vez que eu enxergo Tipo, você se sente à vontade com uma mega janela desse tamanho? Mano, você destruiu minha janela antiga, velho Agora a gente tem uma varanda Pelo menos a gente consegue ver um pouco melhor a cidade daqui Eu acho que eu tô vendo alguns sumanadores de Warden daqui de longe É, aproveita e tenta ver se você encontra um baú Porque acho que vai ser útil, né? Nossa, não Só três sumanadores de Warden na minha visão Ah, isso é muito azarado, mano A gente precisa de comida urgentemente A gente já pode chamar isso aqui de casa? Só que, tá, se é pra ser casa então A casa não é oficial se não tiver uma fornalha E uma bandeira Eu consigo fazer uma bandeira Uma bandeira? Ó, temos aqui uma fornalha e uma bandeira Tá bom, uma bandeira assim usa Pronto, temos cama também Ah, eu quero uma cama também A gente vai ter uma beliche, Chip Nossa, velho A gente tá realmente bom aqui, né? O Warden caçando a gente A gente decorando a nossa casa Você tá certo, Chip Não adianta pra nada essas camas aqui Se a gente morrer, a gente não vai respawnar A gente já spawnou aqui na caverna Eu acho que a gente deveria ir pra superfície Já que a gente precisa de comida Tentar encontrar alguma vila E a gente tem mais uma missão Ah, boa, boa, boa Eu quero conseguir areia Pra gente tapar isso daqui Com janela, né? Ótimo, ótima ideia, velho E quando a gente menos esperava Tô em com Você ouviu isso? Que isso? Ai, nossa casa tá escura, Tony O túnel tá ficando escuro Mas não tem nenhum Warden aqui O túnel é estreito o suficiente Eu tô ouvindo Parece que ele tá quebrando o bloco, velho Eu acho que ele não quebra Tá vindo dessa direção aqui Meu Deus Então para de ir Então para de quebrar pra frente Eu quebrei mais um bloco Você tá ficando maluco, velho Ele tá exatamente aqui em cima Chip, eu preciso muito ver o Warden Tony, você tá riscando a sua vida aí, velho Tá piscando a tela, velho Ai, eu tomei um tapa, Tony Eu tô com um de vida Você tomou um tapa? Eu tomei, eu tô com um de vida Como assim? Mas a gente tá num túnel E não tem Warden aqui É, mas eu não sei o que aconteceu Eu tô com um de vida Corre O que a gente não sabia É que a gente tinha acabado De descobrir o ataque Supersônico do Warden Que atravessava até as paredes Você lembra de ir pra baixo da cama Então Eu queria ir embaixo do cobertor, velho Nem só me esconder da sombração Chip, você já imaginou a situação que a gente tá? A gente tá escondido embaixo da cama no Minecraft Com alguma coisa chiando atrás de mim Eu não sei o que é Essa é a coisa mais assustadora que eu já ouvi na minha vida É pior, velho Do que qualquer coisa que eu podia imaginar E tá vindo daqui, mano Eu não quero Fica você lá do lado Eu não quero ficar não Ou parou de piscar minha tela É, mas esse barulho não parou, velho Ou vamos tentar subir na outra direção Porque com certeza tem um Warden atrás das paredes aqui E a gente tava prestes a descobrir mais uma coisa Que ia dificultar a nossa vida Como eu tinha criado esse mundo de bioma único De profundeza sombria Significava que... Eu acho que a gente saiu embaixo do mar Deixa eu ver Ah, não Você não vai acreditar O mundo inteiro é de Deep Dark Como assim? Tem só uma planície Não tem nenhuma árvore nesse mundo Que isso? Embaixo da água também é de... Oh! E aqui também tem sensores Tá, mas será que spawn a Warden A luz do dia, assim? Se tiver um daqueles blocos Eu espero que não tenha Meu Deus Esse era o meu maior medo, velho Eu tô vendo uma árvore Tá, tem árvore aqui Ainda bem Sim, tem os blocos que spawn a Warden Olha isso ali Ah, mentira, velho Ah, não Pera Se a gente quebrar essa árvore Não tá ativando o sensor Pode quebrar, rápido Ah, mas eu vou tentar quebrar o sensor, Tônico Eu vou devagar É, pular não é uma boa ideia Eu tô com picareta Tenta quebrar com a picareta Que eu vou tentar quebrar com a enxada Tá, vamos fazer ao mesmo tempo, então Vem aqui É... Ai, meu Deus Não é uma ideia quebrar o sensor O mundo normal virou a caverna Corre, corre Pula embaixo da água Não precisa, não precisa É só apertar shift Relaxa A gente tem três tentativas Fica vigiando Vê se eu quebrando as madeiras aqui Eu vou fazer algum barulho E vai ativar Por enquanto nada Para quebrar a folha Faz muito barulho Para, para, para Faz muito barulho Mas a gente pode conseguir saplings Pra levar lá pra baixo E fazer tipo uma estufa subterrânea Verdade, usa a enxada, velho Ah, boa Mas faz mais barulho ainda Tem... Opa Tem maçã A gente precisa pra comer Tá, tá Eu peguei seis saplings Vou pegar o mais importante agora Calma aí Flor? Por que flor? Já dá sorte Lembra da nossa missão A nossa missão é muito clara A gente precisa de areia Pra fazer algum vidro Pra proteger aquela janela Ok, e tem cana ali também Será que serve pra alguma coisa? Será que se a gente oferecer Caldo de cana pro Warden Ele vai embora? Tipo, eu acho que não é uma boa também Você brincar com isso Na verdade pegar cana Era uma ótima ideia Pra gente já começar a fazer livros Pra uma mesa de encantamentos E valia a pena o risco Você tem certeza Que você quer pegar as canas? Acho que a flor já tá bom Tarde demais Chip, fique me olhando de longe Me deseje Sorte Não, não, não Corre Corre Meu Deus Tá escurecendo Eu não consigo mais escutar o Chip Eu só preciso pegar as canas E dar um parada aqui Peguei as canas Spawno um Warden Chip Cadê você? Você viu? Eu tô ouvindo Tem um Warden lá longe Acho que ele não sabe nadar não Será que ele sabe? Por que ele tá indo pra lá E não pra cá, mano? Ele não consegue nos ver de longe Ainda bem É a primeira vez que a gente vê um Warden Se ele nos acertou de dentro da caverna de longe Aqui é muito mais fácil Vem, Chip Vamos entrar de volta Ai Essas coisas me dão muito susto Chip Ele tá morrendo afogado Mano, tem um sumonador bem na entrada da nossa caverna Não é possível, velho A superfície é pior do que a caverna Sim É que não tem nada, mano Parece que o mundo inteiro foi tomado por essa coisa verde O mundo inteiro é de Warden Depois de quase uma hora Essa era a primeira vez que a gente minerava pra valer E como quase todas as cavernas do mundo Estão contaminadas com a Deep Dark Cavar um túnel era a escolha mais segura E a gente deu muita sorte Essa daqui é a sala da vida É aqui que a gente vai criar as nossas árvores? É aqui que tudo acontece, a vida acontece É autossuficiente esse teto pra nascer uma árvore grandona aqui? A árvore grande não, né? É, eu acho que é maior que a padrão pelo menos Porque é o tamanho disso aqui, velho Comparado a mim, parece uma casa inversa Deixa ela crescendo aí Eu não tenho certeza se ela vai crescer Mas dá tempo de a gente coletar os minérios Que a gente deixou pra trás aqui no túnel Nossa, tem muito minério, mano A gente deixou tudo isso pra coletar em vídeo Quantos diamantes será que a gente vai conseguir? Eu tô com nove aqui Ai, eu peguei a conquista aqui Tem muito, pior que tem muito É tudo isso? Meu Deus Mano, uma aveia de ferro A gente encontrou uma aveia Tipo, um monte de ferro acumulado num lugar só Tá, ferro nunca mais vai ser um problema Agora a gente já pode fazer as nossas armaduras, né? Mano, acho que dá pra nós dois ficar full iron com isso Nossa, dá pra desmanchar o bloco Mas se a gente queimar só esse bloco aqui Faz o bloco de ferro? Não sei, testa aí, põe Tá É, não queima Ah, tem que desmanchar E eu sei mó legal se desse, velho O Arden ainda consegue nos matar com um a dois hits Usando a armadura de ferro Mas já era um começo Essa armadura tá longe de ser alguma coisa Pra combater o Arden Mas já é alguma coisa É, melhor do que ficar sem, né? E olha aqui, ó Vamos fazer com vidro fosco Ah, pera Como que faz vidro fosco? Eu consegui umas ametisas aqui Dropa os vidros pra mim Ah, sobrou isso Tem mais aqui, ó O problema do vidro normal é que passa luminosidade pro lado de fora Mas a gente pode ter uma casa totalmente iluminada aqui do lado de dentro E lá fora ainda vai ficar escuro, ó Com esse vidrão Eu acho que eu nunca tinha sido tão ingênuo na minha vida Já já a gente ia descobrir que o vidro não servia pra nada Esse é tipo aqueles vidros de detetive A gente consegue ver o Arden lá fora Mas ele não consegue nos ver aqui dentro Oh, caraca, velho Calma, eu vou lá fora Pera aí, deixa eu ver Deixa eu ver se é verdade Mano, dá pra te ver Mas pelo menos é mais estiloso agora Não funciona Jipe Você tá vendo, velho? Oh, mas tá muito legal, velho A gente tá fazendo uma mansão moderna dentro da caverna O Arden vai pedir pra morar com a gente Tá louco Nossa, isso ainda faz parte da veia? É outra veia A gente botou duas veias, eu acho Tá pra fazer uma armadura de diamante já Olha o resultado da mineração aqui Mano, a gente tá rico Mas olha aqui O resultado da vida Nossa, a árvore cresceu finalmente Jurema Eu espero que você não tenha se importado de eu gastar madeira com essa placa, né? Mas tá aqui, ó Jurema Nossa, aí você me perdoa se eu derrubar a jurema Não, 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 não A gente precisa da madeira, Chip Ai, velho Tá, calma aí Eu ajudo então Eu não gosto de ver aqui o cadáver Cada vez que a gente plantar uma árvore vai ser uma jurema É, já vou botar aqui na placa Jurema segunda Vem aí E a gente pode aproveitar nessa sala E plantar também aqui no chão, né? É, mas o que a gente faz com a água? Tô chegando com a água, Chip A plantação ainda tá viva? Tá viva Mais viva do que nunca, velho Tô aqui terminando de tirar os destroços A gente tem que colocar água bem no meio Porque daí vai irrigar a plantação inteira Ó, a plantação aqui acabou minhas sementes Mas tomara que dê pão bastante pra gente Essa era a sala mais importante de toda a nossa base Porque como o mundo inteiro tava contaminado com deep dark Nenhum animal ia spawnar normalmente Em lugar nenhum O único jeito de se alimentar era com plantações Cresce, Jurema, segunda, cresce Vai, 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 vai Força Todos os seus amigos aqui, sementes estão crescendo e você não A plantação serve de apoio motivacional pra ela Cresceu O quê? O quê? Cresceu mesmo Falei, ó Ela tem ouvidos As árvores têm ouvidos O quê? Não, não Ela acabou de crescer, velho Como você tem coragem? Tá na hora da Jurema terceira Tá na hora da Jurema Não, 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 não Tá bom, vai Me conformo Vou até pra próxima placa aqui já Jurema quarta Ah, lá vai de novo Enquanto a gente terminava a plantação e coletava mais algumas árvores A gente começou a escutar o Arden de novo Aí, plantação pronta, Chip Ué? Começou a piscar a tela? Que isso, velho? Primeiro eu vi que tinha diminuído a luz, mas... Por que que tá piscando? Pera Vamos olhar pela janela Não dá pra ver nada da nossa janela Mano, tá tudo escuro Até dentro da nossa casa, velho Olha ali Meu Deus Tem um Arden ali, tem um Arden ali Só um mito Pera, tá, então Ai, lança mesmo, Tônico Corre, corre, corre Se esconde Tá, fica aqui, ó No abrigo da vida aqui Fica aqui O que que a gente faz agora, Chip? Não sei, velho Fica aqui, Jurema Me ajuda, faz alguma coisa Até agora só se passaram duas horas Desde que a gente criou o mundo E começou o desafio Se a gente quiser completar as 24 horas Sem morrer A gente vai precisar de um abrigo muito melhor Porque o Arden é mais perigoso Do que a gente imaginava Tchau, tchau